Eu vou participar do concurso da Heifer porque é um mundo que eu vim no estilo fitness. Já é o que eu estou abaixando o tempo e eu estou bastante focada, estou treinando exclusivamente para o concurso. Estou tendo bastante apoio e agora é só questão de manter o coração firme, a coluna ereta e vamos concluir. É isso aí.